Interessante o episódio quando Samuel foi escolher um rei para Israel. Deus mandou que ele fosse a casa de Jessé e como todo ser humano, enganado pelo coração, Samuel começou a procurar na aparência, na capacidade, na experiência, até que veio a voz de Deus dizendo para ele, olha Samuel, não é assim que eu olho, não é assim que eu observo, Deus olha para o coração, Deus não está olhando para o físico, Deus não está olhando para a idade, Deus não está olhando para a experiência, e lá em 2 Cronicas está escrito, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte com aqueles cujo coração é perfeito para com ele, está alinhado com ele, seu coração está alinhado com Deus, bora trabalhar? Bom dia!